Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja nesse instante com você. Que a paz de Cristo possa estar inundando o seu coração. Como foi esse seu dia? Como foi mais uma jornada para você? Eu espero que hoje você possa ter encontrado pelo menos um tempinho para você dedicar a Deus, para você ficar na presença de Deus. Porque Deus é a nossa fonte de energia, de esperança, de fé. Se nós queremos continuar vivos, realizando, fazendo, acontecendo, precisamos estar conectados àquele que é o nosso Criador. Àquele que é o nosso Senhor, àquele que é nosso Salvador. Se você não teve tempo, se a correria foi muito grande, aproveite esse momento agora da palavra, para você se desconectar de tudo e oferecer a tua atenção na sua totalidade para essa mensagem que vem do coração de Deus como uma direção, como uma instrução para cada um de nós. Aproveitando a sua bondade e generosidade, eu quero pedir para você, agora mesmo, se possível, apertar no gostei aí, o botão do like, inscrever-se no nosso canal. Se você quiser ajudar muito mais, você pode ser membro aqui do nosso canal. Seja membro, clica aí nesse botão. E lembre-se de deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque eu tenho apresentado os nomes de vocês, aqueles que deixam os nomes, os pedidos, eu tenho apresentado nas minhas orações a Deus. E eu creio que Deus fará milagres na tua vida. Muito prazer, eu sou o Ney Santos, e é com muita alegria que eu trago agora para você a nossa Palavra da Noite. Antes de orar por você, eu quero te fazer um convite a conhecer os sete conselhos que Deus me deu, que transformaram a minha vida e que podem transformar a tua vida também. Muitas pessoas têm se achegado a mim para pedir um conselho, para pedir uma palavra. E eu coloquei tudo isso no livro Os Sete Bons Conselhos. Aqui você vai receber o direcionamento de Deus para uma vida feliz em todas as áreas. Para você receber orientação na sua vida profissional, conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, para você ter uma vida melhor. Aqui estão os sete bons conselhos que eu tenho para entregar para você nesse livro digital, onde você pode ler no seu celular, no seu tablet, no computador. Basta você clicar no link da descrição desse vídeo e você vai ter acesso a esse livro por um preço muito especial. Eu garanto que o investimento que você fará aqui poderá resultar numa grande transformação em sua vida. Tanto é que se você entender que esse livro não é um livro que vale aquilo que você pagou, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até sete dias, tá bom? Clica no link aqui e conheça o livro Os Sete Bons Conselhos. Tenho certeza, você será ricamente abençoado na aquisição desse livro. E agora, vamos para a oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu apresento agora a minha vida e a vida de cada uma dessas pessoas que escreveu o Seu nome aqui, que escreveu, que toma posse dessa palavra e dessa oração. E eu peço, Senhor, olha para cada uma dessas pessoas. Tu sabes qual a real necessidade de cada uma delas. O Senhor conhece os recantos mais íntimos do coração de cada uma dessas pessoas. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, começa a escrever uma nova história para essas pessoas hoje, Senhor. Que elas tenham força e determinação para assumir uma postura diferente diante da vida hoje. Que hoje elas possam dar um basta no tempo de fracasso, de derrotas, de desilusões. Que hoje elas possam assumir uma postura que as conduza para um novo tempo em suas vidas. Um tempo de realizações. Um tempo de bênçãos. Um tempo de prosperidade. Um tempo de saúde. Um tempo de paz. Eu sei que Tu és poderoso para mudar toda e qualquer situação, ó Deus. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus, traga transformação e mudança na vida dessas pessoas. Que isso comece hoje na atitude delas em relação à Tua Palavra. Afasta delas toda a incredulidade, todo o pensamento de derrota, todo o pensamento negativo. Afasta delas todas as crenças limitantes. Que elas possam entender que o Senhor é Deus poderoso. Que o Senhor é Deus forte, Deus soberano. O Senhor não está à mercê das condições do tempo, do clima, do nosso mundo, da situação financeira. O Senhor é um Deus que tudo pode. Que cada pessoa tenha a sua fé renovada, a sua esperança restaurada, e que elas possam experimentar um milagre em suas vidas. Assim, eu oro e peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículos de 30 a 32. Lá está escrito assim, Novamente ele disse, Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que, quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Meus amados irmãos e irmãs, que mensagem poderosa essa de Jesus para nossa vida hoje. E para iniciar essa mensagem, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já viu um grão de mostarda? Quem já viu um grão de mostarda consegue perceber a grandeza desse ensinamento de Jesus? Porque um grão de mostarda, conforme a própria palavra diz, é um grão minúsculo. É uma semente tão pequena que eu poderia comparar essa semente com uma pequena pulga. Parece uma pulga. Tão pequena essa semente, mas tão pequena. Mas a partir da sua semeadura, a partir do seu plantio, ela se torna uma árvore, onde os pássaros do céu vem fazer seus ninhos. Olha que interessante. Essa mensagem de Jesus, especialmente na época em que foi pregada, é uma mensagem que para muitas pessoas não fez o menor sentido. Porque muitas dessas pessoas que estavam ali para ouvir Jesus eram pessoas de um coração endurecido que não se abria para a mensagem. E aqui já está uma dica para você, meu irmão, para você, minha irmã, que quer ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Você precisa permitir que Deus fale com você na linguagem dele. Sabe por quê? Muitas pessoas não conseguem ouvir ou compreender a voz de Deus porque elas têm, assim, uma expectativa já emoldurada do jeito que Deus vai falar, o que Ele vai dizer e como é que vai ser. Ou seja, as pessoas se prendem a alguns modelos, alguns parâmetros, algumas regras e até mesmo alguns sofismas que impede Deus de falar aquilo que Ele quer falar. A mensagem de alguém que nasceu numa pequena manjedoura, um estábulo de animais, alguém que foi criado em Nazaré, uma das pequenas cidades que não tinha, assim, nenhum grande vulto, um grande profeta, não tinha ali naquela cidade nada de que eles pudessem se orgulhar, que eles pudessem ostentar como algo grandioso que tenha saído de Nazaré. Não, não havia nada. Era um pequeno vilarejo de gente muito, muito, muito simples. À volta de Jesus do lugar onde Ele foi criado, não havia grandes rabinos, grandes sumos sacerdotes. Não. Jesus foi criado num bairro muito simples. Jesus viveu uma vida sem acumular riquezas. Ele mesmo disse o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Ou seja, era como se Ele estivesse dizendo eu não tenho nenhum imóvel no meu nome. Na verdade, Ele não tinha nenhuma sepultura para cair morto. A sepultura dEle foi emprestada. Então, a mensagem de alguém que nasceu numa manjedoura foi criada em Nazaré, vivia uma vida simples ao ponto de não ter nenhum imóvel, parecia ser tão simples, tão simples que muitos não conseguiam acreditar que aquela era a mensagem do grande esperado Messias, o salvador da humanidade. E por conta disso, muitos, muitos perderam a rica oportunidade de receber a mensagem do Evangelho, a revelação da palavra de Deus. Muitos perderam a gloriosa oportunidade de ver e entrar no reino de Deus, porque os seus corações estavam endurecidos e eles não conseguiam conceber o fato de que havia ali no meio deles o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E por conta disso, muitos perderam a oportunidade. E hoje, mais de dois mil anos depois, com todo o avanço da ciência, da tecnologia, dos estudos, muitas pessoas ainda têm muita dificuldade em receber a gloriosa mensagem do Evangelho. E não é só isso. Há muitas pessoas que estão sofrendo e vivendo uma vida de miséria, de dificuldade, uma vida medíocre, uma vida pequena, por conta de não saber valorizar o simples. Você já percebeu que muitos de nós temos uma grande dificuldade em valorizar o simples? Aliás, há muitas coisas que às vezes você precisa comprar e pagar caro para então você dar valor. Aquilo que é simples, aquilo que custa pouco, normalmente a gente despreza. Eu me lembro, e já contei isso aqui no canal muitas vezes, de uma ocasião onde eu tinha uma dor e uma inflamação na gengiva muito forte. Eu era constantemente é... eu era constantemente acometido de uma inflamação na minha gengiva que doía muito e eu quase não conseguia comer. E um certo dia eu liguei para um dentista amigo meu doutor Henrique Castanheira e eu disse doutor por favor eu estou aqui numa outra cidade não tem como eu ir até o seu consultório mas a minha gengiva está doendo muito então o senhor pode me ensinar alguma coisa me passar uma receita de um medicamento para que e aí o doutor Henrique carinhosamente um grande homem de deus ele disse Ney vou te ensinar uma coisa simples compra aí se você não tiver uma água oxigenada volume tal daquela simplesinha e você dilui um pouco dela uma colher por exemplo num copo d'água e você vai fazer bochecho gargarejo com isso aí e vai melhorar eu falei tá bom então doutor obrigado mas depois eu fiquei pensando meu Deus um problema sério uma coisa assim que tá me torturando tanto será que eu vou conseguir resolver isso com essa simples receita confesso pra vocês que eu fiquei assim descrente daquilo e olha eu fiz assim mesmo e a partir do momento que eu fiz isso algumas vezes graças a Deus e a essa receita milagrosa do doutor do doutor Henrique nunca mais eu tive inflamação na gengiva isso já tem pra mais de 25 anos então mas no momento que ele me passou a receita eu esperava que ele ia me indicar quem sabe um antibiótico caro um medicamento um anti-inflamatório uma coisa muito complicada cara e não ele me deu uma receita simples que hoje poderia ser resolvido com questão de dois reais talvez mas aquilo me salvou então nós precisamos aprender a valorizar o simples porque pode ser que ele produza coisas grandiosas na sua vida não despreze o simples porque do simples Deus pode fazer coisas grandiosas descubra que quando Jesus está na sua vida ela se torna sobrenatural sabia quando você recebe Jesus Cristo ele vem como uma semente uma semente pequena que começa uma transformação mas é uma transformação de dentro para fora e quando você menos esperar você verá que a sua vida foi transformada pelo poder de Deus e você só precisa receber e aceitar a mensagem do evangelho a mensagem do evangelho é simples porque ela trata da graça e a graça é algo que nos é oferecido nos é colocado à disposição como a própria palavra diz de graça você não tem mais que fazer um sacrifício como faziam os nossos ancestrais há mais de dois mil anos matavam bois cordeiros para poder oferecer a vida daquele animal o sangue daquele animal para que então você pudesse ter acesso à face de Deus hoje você só precisa receber o sangue de Jesus sobre a sua vida a mensagem do evangelho é essa Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha vida eterna mas aqui tem um detalhe quando a palavra crer aparece nessa sentença que eu acabei de pronunciar esse crer não é meramente acreditar não é meramente você dizer sim eu acredito que existe Deus e que ele amou o mundo não não é simplesmente acreditar mas é um acreditar acompanhado de disposição para aceitar e obedecer foi por isso que Jesus disse ao final do sermão do monte aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem sensato que firmou a sua casa sobre a rocha e essa casa estando firmada na rocha nada pode abalar nada pode derrubar então receba meu irmão receba minha irmã esta mensagem simples porém poderosa a mensagem é essa e agora depende de você decida-se por viver debaixo do governo de Deus e Deus vai transformar a tua vida e mudar a tua história e pra isso eu quero orar por você agora querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso diante de ti agora eu apresento a minha vida e a vida de cada pessoa que ora comigo ah Senhor eu apresento esta mãe este pai este filho este avô esta pessoa que nesse momento precisa de paz precisa apaziguar os seus sentimentos a sua alma Senhor em nome de Jesus eu oro por pessoas que andam atribuladas angustiadas perdidas pessoas que estão em busca de alento e de sentido para a vida eu oro por todos aqueles que se acham perdidos pela caminhada pessoas desanimadas pessoas entristecidas quem sabe pessoas decepcionadas até mesmo com a igreja pessoas que simplesmente decidiram caminhar sozinhas meu Deus eu peço alcança agora cada uma delas traga todas essas ovelhas para o teu aprisco que elas possam viver debaixo do governo do bom pastor aquele que deu a vida pelas suas ovelhas ah Senhor cuida de cada uma dessas pessoas coloca a tua paz a tua alegria o teu contentamento em cada coração socorra também as pessoas aflitas necessitadas desempregadas endividadas pessoas que precisam de uma porta de emprego pessoas que precisam de clientes de oportunidades de uma causa na justiça eu oro por aqueles que estão enfermos adoecidos pessoas que estão com uma depressão pessoas que estão nas enfermarias nas UTIs eu oro por todas as pessoas que precisam de uma cura eu oro por todos aqueles que clamam por um milagre um milagre na família na vida no casamento ah Senhor atenda cada uma dessas pessoas Senhor de forma toda especial eu apresento os nossos ofertantes essas pessoas bondosas generosas que têm estendido a mão ao aflito ao necessitado àqueles que precisam meu Deus abençoa cada pessoa que tem entregado a sua oferta nesse ministério e faça dessa oferta uma semente poderosa que venha a frutificar a multiplicar a cem por um que elas possam ter uma riquíssima uma abundante colheita de bênçãos espirituais e materiais multiplique os recursos dessas pessoas prospere a vida delas traga fartura para a mesa delas que elas possam enriquecer na vida espiritual e material para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo que elas possam dar testemunho como muitos têm dado aqui dizendo que estão recebendo recursos que estão melhorando de vida meu Deus em nome de Jesus eu clamo a prosperidade sobre todos os nossos ofertantes sem exceção que Deus abençoe a todos amém muito obrigado a você que tem ofertado tem dizimado tem entregue aqui o seu recurso isso nos ajuda a ajudar outras pessoas pessoas que estão nas clínicas de recuperação pessoas que estão em situação de vulnerabilidade pessoas que estão passando necessidade muito obrigado a tua oferta tem ajudado a muitas pessoas e se você sentiu no coração um desejo sincero de também ser um ofertante e colher as bênçãos de Deus na sua vida mande uma mensagem para o nosso whatsapp 43 9 200 1 29 73 3 esse é o número da nossa chave pix também celular tá bom se você quiser fazer a sua oferta diretamente através dessa chave pix celular é esse número e que Deus te retribua eu quero incluir você nas nossas orações pelos ofertantes diárias aqui tá bom que Deus te abençoe se você puder inscreva-se no canal ativa o sininho para receber as notificações dá o seu like aperta no gostei deixe o seu comentário para eu estar orando por você tá bom e tem um vídeo aparecendo aqui se você puder assista ele também que Deus ilumine os seus passos no dia de hoje fique com Deus estou indo com ele também